Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Eu só quero ver como que a mamãe vai fazer essa tinta de banho! Olá amiguinhos! A nossa brincadeira de hoje vai ser tinta de banho! E pra essa brincadeira eu vou usar corante alimentício. Eu vou usar da cor rosa, azul e amarelo. Vou precisar também de um shampoo transparente é melhor porque fica mais fácil para pegar a cor da tinta de banho. Vou usar esses três potinhos fofos, um para cada cor e vou colocar, opa, uma colherzinha em cada potinho. Primeiro vai o shampoo. A quantidade depende de quanta tinta de banho você quer fazer. Mais shampoo aqui na segunda cor e mais shampoo aqui na terceira cor da tinta de banho. Primeira cor, amarelo. Vamos pingar algumas gotinhas de amarelo. Na verdade eu vou pingar bastante porque eu quero que fique bem, bem amarelinho, bem forte. Segunda cor, azul. Vou pingar algumas gotinhas da cor azul. Tá bom? Porque o azul já é forte e eu não quero que fique muito, muito forte. E agora o corante rosa. A cor rosa é a preferida da Amandinha. Vamos lá, colocando algumas gotinhas do corante rosa. Pronto! Agora é só a gente mexer cada potinho e vamos ver a cor da tinta de banho aparecendo. E tá muito cheiroso porque é feito de shampoo, então tem um cheirinho muito bom. Pode dar banho na Baby, tem problema nenhum que não mancha e fica bem cheiroso. Olha só o amarelinho, como já tá bonita a cor. Já tá bem legal. Agora vamos pro azul, misturando. Olha que azul legal, ficou um azul bem forte, olha. Eu acho que a Amandinha vai adorar essa bagunça na tinta de banho, hein? E agora a cor rosa. Vamos mexer a cor rosa. Já ficou bem lindo, olha só a cor rosa. Amarelo, azul e rosa. Vem, Amandinha, vamos entrar na banheira. Olá, mamãe, desde o banho! Vamos, Amandinha! Ai, mamãe, que banho bom! Eu sei que você adora banho. Mamãe, coloca lá a tinta de banho! Espera um pouquinho, Amandinha. Primeiro você tem que se molhar, pra depois sim a gente colocar a tinta de banho. Ai, mamãe, tá bom! Ai, que água boa e gostosa! Agora eu vou pegar a tinta de banho, hein, Amandinha? Se prepara! Eu tô sempre pepalada! Vai lá, mamãe! E lá vai a tinta azul. Ai, ai, mamãe! Tá gostando, Amandinha, na brincadeira? Claro que tô, mamãe! Manda mais! Lá vai a rosa. Ai, ai! E agora a amarela! Ai, mamãe, que gostoso! Viu, Amandinha, como é legal? É sim, mamãe! Eu adoro brincar com a tinta de banho! Deita aqui, vai mergulhar! Ai, que bom, mamãe! Agora eu vou me esfregar bastante. Hum! Pra poder tirar toda essa bagunça. Mas já, mamãe, já tá na hora de tirar! Ah, Amandinha, não pode ficar muito tempo na água, né? Hoje não tá muito calor, assim, pra ficar muito, muito tempo na água e tomar aquele banhão. Olha a espuma que eu vou fazer. Vai, mamãe, eu adoro puma! Ah, tá puma! Olha, Amandinha, quanta espuma! Vou pegar mais tinta. Olha aí, Amandinha, mais tinta azul! Olha a tinta no pezinho! Hum, será que é Amandinha ser de cótegas? Erra! No outro pezinho... Ah, Amandinha! Ah, mamãe, eu adoro a tinta no pezinho! O pezinho ficou azul, outro pezinho ficou rosa. Ixi, mamãe! Agora vamos lavar esse rostinho, tá na hora de sair, Amandinha. Mas, mamãe, eu caio em mim, o quê, mamãe? Ah, você já brincou bastante, sim, Amandinha. Olha só como tá a cor dessa tinta. Toda misturada. Azul, amarelo e rosa. É, mamãe, eu gosto de baguncha. E você aí de casa, que acha? Você gosta, sim, de uma baguncha? Gosta? Gosta de fazer baguncha lá no banho? Ah, eu acho que eles gostam, Amandinha. Então escreve aqui pra me saber qual a baguncha mais legal que você faz quando você tá pomando banho. Pode ser de piscina também, Amandinha? Pode, pode ser de piscina, de burraça, de qualquer banho. E agora já chega, Amandinha. É hora de sair do seu banho. Ah, mas tava tão bom o meu banho, que achas? Vocês viram, olha que delícia. Ei, não pode rapar fora do meu vídeo sem dar like, não, hein? Vai dando like aqui. E mamãe vai me tirar do banho. Pronto, vamos com sua toalhinha. Muito bonitinha. Dá um beijo pras crianças, Amandinha. Tchau, que achas, um beijo. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.